A exemplo do Natal, amanhã dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, o restaurante popular de Poços de Caldas vai oferecer um cardápio especial para os frequentadores. Teremos frango assado, molho de laranja, macarrão e mousse de café de sobremesa. Que delícia, hein? Para celebrar o encerramento do ano, será realizado um sorteio de panetones. São vários sorteios entre os frequentadores. Ao adquirir o ticket nesta semana, os usuários receberão o número da sorte. O sorteio vai ser realizado hoje, viu pessoal? Depois das duas horas da tarde e o resultado será divulgado amanhã, dia 31, no horário do almoço. Lembrando que se você for sorteado, para retirar o prêmio, tem que apresentar o ticket com o número da sorte, tá bom? Boa sorte para você!